Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também na outra plataforma, arroba andremarcos8747. E hoje é dia de nova parceria e resenha de lançamento aqui no canal. Zahad Artski, de O Boticário. Logo após a vinheta eu conto tudinho para vocês. E hoje é dia de lançamento aqui no canal Minuto Perfumado. Zahad Artski, vou falar de O Boticário, muita gente estava pedindo e agora eu tenho uma parceria com o Boticário. Graças a Ligia Nicolei, que já é parceira aqui do canal e em outras marcas. E agora também vai vir junto com O Boticário e Eudora. Em breve, várias resenhas aqui para vocês. Muito obrigado Ligia pela confiança, pelo carinho por acreditar no meu trabalho. E por ter me enviado o Zahad Artski, que eu vou falar para vocês hoje. Quem quiser adquirir esse ou outros produtos de O Boticário e das outras marcas que ela trabalha, sigam a plataforma que eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo para vocês. Zahad Artski. Um perfume que é lançamento de O Boticário de 2023. Um amadeirado, aromático, que estava sendo muito aguardado, principalmente pelos fãs da linha. O que eu achei acerca da fragrância? Antes, vamos a uma rápida apresentação? Zahad Artski. Vem na caixa padrão da linha, em tom de azul piscina. Letras em prata. Embalagem com cartucho interno. O frasco é padrão da linha. Com degradê de azul piscina para transparente. Tampa emantada, prateada, com logo de O Boticário. 95ml. Na minha humilde opinião, um dos frascos mais bonitos da perfumaria nacional. Muito pesado, bacana. E essa questão do emantado da tampa é um plus. Muito legal. E agora, quanto à fragrância? O que eu achei? Antes, uma olhadinha na pirâmide olfativa que compõe o perfume. Zahad Artski, de O Boticário. Tem na pirâmide olfativa, na saída, bergamota, toranja, notas aquáticas e gelo. No coração, chá preto, cipreste, enime e gerânio. E no fundo, âmbar, musgo de carvalho e cedro. Ditas e vistas, todas essas notas, o que eu achei acerca da fragrância? Uma borrifada rápida, borrifador excelente. Mais uma vez, o frasco lindíssimo, nesse tom de azul piscina para o transparente. Já usei bastante, já testei bastante. E eu posso trazer para vocês, com segurança, as minhas percepções. Zahad Artski é um amadeirado aromático que vem com uma saída bem forte, cítrica, um tanto quanto amargosa, áspera, bem viril e que traz um toque metalizado nesse primeiro momento. A partir dos 8, 10 minutos da fragrância na pele, começa a subir o tônus amadeirado, trazendo um pouco de dulçor, mas é um amadeirado um tanto quanto seco. A evolução do perfume é super rápida. Em 20 minutos, já estamos com as notas de base vindo à tona, sendo bem perceptíveis. O musgo de carvalho com um toque resinoso, bem presente. E a partir desse momento, o perfume se torna bem linear, perdendo potência, indo sumindo aos poucos, até o final da sua vida útil. Resumindo a fragrância Zahad Artski. É uma fragrância de evolução muito rápida, que sai com um cítrico cortante, um tanto quanto amargoso, com um toque metalizado e especiado. Vai evoluindo para um tônus mais amadeirado, só que esse amadeirado não é pesado, não é denso, não é intenso. E segue aí até o seu final dessa forma. Ainda sobre a fragrância, vocês viram que eu não mencionei aí a questão de nota de gelo, nada disso. É um acorde que o Boticário inventou, que deve ser a junção de algumas notas, que traz essa percepção meio especiada e metalizada que eu falei aqui na resenha. Então não há necessidade de eu mencionar nota por nota, até porque o que eu tenho que passar para vocês é a sensação que o perfume proporciona. Gostei da fragrância, só achei a evolução muito rápida e pecou um pouquinho em performance. E falando em performance, Boticário, me ajuda Boticário, assim fica difícil. Um eau de parfum que não entrega uma performance tão adequada assim. Ficou na minha pele em torno de 5, 6 horas, forçando a amizade, sentindo muito próximo à pele. Não é nem aquela performance mais intimista, é muito próximo de fato. Serve como perfume assinatura? Serve. O cheiro é agradável? Muito. Tanto que a gente queria mais performance, que esse cheiro agradável se estendesse mais na pele, pelo menos por 8 horas, que é o que entrega geralmente um eau de parfum. E a sua projeção? Meia hora e depois a ladeira abaixo. O perfume some praticamente da pele, ficando muito intimista. Desculpa, mas a realidade da fragrância é essa. Sob a sua versatilidade de uso, o briefing de Boticário fala da terra do fogo e do gelo, que traz essa oscilação de frio e calor. Eu senti um certo frescor na saída, assim, nada congelante, nada frio. E senti que deu uma aquecida muito leve. Se fosse falar em temperatura, como a previsão do tempo faz, a amplitude térmica do perfume é quase nula. Então é um perfume que tem muita versatilidade, é fácil de usar para qualquer clima. Essa coisa do frio e calor, a oscilação é mínima. Então dá para usar assim até em dias mais quentes. Porém, é aquele perfume que você vai ter que reaplicar várias vezes. E é uma fragrância compartilhável? Olha, eu achei perfume com uma vibe mais masculina. Mas se você é mulher, sentir o cheiro e gostar, não vai ter problema nenhum em usar. Dá para usar tranquilamente. Porém, puxa um pouquinho para o lado masculino, sim. E esse foi o nosso vídeo de hoje, trazendo Zahad Art. Uma fragrância que eu gostei muito, mas que falhou na hora de entregar a performance. Isso, na minha opinião, e vai ser a opinião de muitos por aí também. Tanto as pessoas que falam de perfumaria, quanto aquelas que consomem, que querem um eau de parfum, que entregue uma performance de eau de parfum. Mesmo o cheiro sendo muito agradável, fica um pouquinho aquém de um perfume da linha Zahad, que deveria entregar pelo menos umas oito horas de fixação. Vai, deveria, Boticário, deveria. Mas vamos lá, a fragrância é muito gostosa. Me lembrou outros? Lembrou. Me lembrou um pouquinho o humor liberta da natura, me lembrou um pouquinho, para quem conhece a extinta Dot, o Profusion, aquela saída cítrica e amargosa, que eu amo, adoro, gostei muito dessa saída aqui também, e queria que ficasse mais tempo na minha pele. Mas não rolou. Se vocês querem saber mais sobre essa fragrância, ou outros produtos de O Boticário, sigam a outra plataforma da Ligia Nicolê. Eu vou deixar aí embaixo, na descrição do vídeo, para vocês. E para você que curte moda, siga a Lulistor Moda Masculina, que é uma loja de São Paulo, que entrega para todo o Brasil, as melhores marcas internacionais. Precinho bem bacana, e o melhor de tudo, tem um cupom aqui do canal. Sigam lá, a Lulistor Moda Masculina. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Continue se cuidando, se perfumando, e é claro, se vestindo muito bem. Um beijo, um abraço, e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.